Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! A Mでしょう canta a liberação com o povo do suspicione. E depois de conversar, as pessoas acham que o poder está em mudança. Essa história faz parte da nossa história. A aplicação Aqui, portanto, a aplicação é do município de Salvador Tem 45 componentes, foi o dado em 7 de agosto de 2021 Tem como presidente Ramão Aranjo e também o seu regente Participando do desfile cívico da cidade de Dias Dávila No ano 2000 e 2001 Retornando às atividades depois de 13 anos parada Com o desfile cívico da cidade de Salvador No ano de 2022 e 2023 Comemoração da emancipação política da cidade de López Freitas E desfile cívico na cidade de Ipirá Agradecimento primeiro a Deus A nossa diretora, a Deonisa Santos Que vem nos dando todo o apoio E claro, a prefeitura de Simons Filho que fez o convite Bom, se não vejo pra vocês aqui na nossa passarela Professor, é com você O som já vai começar Atenção equipe da CEMOP Precisamos da ajuda de vocês Assim como as pessoas que estão na frente da arquibancada Lembrem que as pessoas que estão atrás precisam ver Dá só um passinho pra trás Só um passinho pra trás Pra não afundilar o nosso convite Por gentileza, Simons Filho Isso Dá só aqui na dispeção, ó Pedir a colaboração de vocês Dá só um passinho pra trás Pra não afundilar aqui a passarela Por gentileza, atenção no CEMOP A ativação feminina no nosso balanço oficial, viu Carlos? A ativação feminina E a participação feminina é no nosso palanço Esse time aí é quentíssimo, Alexi Time de primeira qualidade A CIDADE NO BRASIL A banda espacial ocupa o dispositivo Vamos que vamos Escola Municipal, professor Hugo Baltazar da Silveira Polo 4 Jardim Eldorado, quilômetro 25 Alunas participantes 110 Diretora atual, Olivia Silva Santos Vice-diretora, Luana Barros e Deixeane Costa Ano de criação 81 Modalidade de ensino, fundamental 1 Número de alunos 189 A educação da nossa gente com amor e esperança A educação se conquista Escola Municipal, professor Hugo Baltazar A educação da nossa gente com amor e esperança A aprendizagem A escola Hugo Baltazar Trazendo aqui a bandeira de cima dos filhos As bandeiras da Bahia Vamos lá, escola Hugo Baltazar Trazendo as meninas do geriaque Fazendo a apresentação também aqui Do nosso, de frente ao nosso palanque Vamos lá, pró Vamos dar sequência Milômetro 25 Jardim Eldorado Participando desse desfile Valeu, Hugo Baltazar Valeu, vizinhos Opa Protece a todas as professoras Um beijo todo especial para vocês A diretora Muito obrigado Parabéns pelo primeiro que trabalha Para nossas crianças Centro Municipal de Educação Maria Senhoria de Oliveira Com você, Carlos Educar com amor Traz a esperança para o mundo melhor Maria Senhoria de Oliveira Pomo 5 Bairro Cianoite Diretora atual Lelideide Maria Pires Araújo Vice-diretora Lúcia Maria Pires Araújo Ano de criação 92 Número de alunos 261 Adutido e vespertido Ensina-me de várias maneiras Que sou capaz de aprender Educação alimenta a confiança Confiança a esperança A esperança alimenta a paz Mar Pepa do gymnastics Underdanda no sangria Que é o papel fundo do gras A esperança O pecado Curtação Da E Da Ada Tchau, tchau.